O Grupo Sambô! Gente, é o Sambô de verdade! Não, é de mentira! Valeu a pena, vai! Até que enfim, o Capela fez alguma coisa que freste, né, gente? É o Sambô de verdade! E pediu pra salvar a Sambô! É o Sambô! Muito boa pra vocês aqui, a gente ficou muito feliz com o convite, tinha que fazer a surpresa pra você. E vamos pra festa aí, 5 horas! E o Rodrigo Capela é nosso! Agora, agora eu tenho que me agradecer! Não, eu tô com o microfone! 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 Joga! 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 Viva o Capão! Viva o Capão! Viva o Capão! Viva o Capão Fazenda Paratinha! Viva o Capão! Tá tudo lindo! A peça, a produção toda, o programa todo! Não precisa mudar absolutamente nada! Tá tudo certo! Não precisa mudar! Vou me adaptar ao seu jeito! Seus costumes, seus perfeitos! Seus costumes, suas caras! Viva o Capão! Passar um dia com a Sabrina foi muito legal! Nós divertimos muito! A gente dormiu muito, né, pai? Ela dormiu muito! Por mais que tenham tido algumas confusões aí no meio do caminho, mas foi show de bola, foi nota 10! Valeu! Obrigado, Sabrina! Ficou maravilhoso esses dias que eu passei aqui! Pô, da próxima vez pode ir só eu e o Duda! E a Sabrina! Gente, eu adorei passar o final de semana de férias com a Sabrina, gente! Sabe o que ela ia adotar? Não pensar! Gente, adorei! Parede por um dia estragar férias com a Sabrina! Olha, eu acho que eu já realizei que a Sabrina, sempre que eu estiver com a Sabrina vai ter um bonde atrás dela. Mas eu acho que eu vou conseguir me adaptar. No começo foi mais difícil, agora eu já estou começando a lidar melhor com essa situação, mas... Não tem problema porque eu amo ela mesmo assim. Ô Capela! Olha, no início eu estava muito brava e muito nervosa e irritada com você. Mas olha, eu adorei a surpresa, tá bom? Você é um grande amigo e companheiro. Um beijão, Capela! Love you! E não terá vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar e cantar... Foi muito divertido, mas agora, depois desses dias eu estou cruzando de férias. Férias! Eu mereço! Eu preciso de férias! Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Valeu, valeu!